Música Boa tarde, bem vindos a mais um programa Mamãe Cia, explorando a arte de ser mãe aqui na TV Babitonga. No programa de hoje, você vai poder conferir uma aula de natação para bebês e também o quadro Fazendo Arte com a Mamãe. Mas tem muito mais, então se acomode no sofá, porque está no ar Mamãe Cia. Música Você sabia que a natação além de ser divertida e trabalhar o sistema respiratório, ela ajuda também a desenvolver o sistema motor? Confira mais algumas dicas. Música Para explicar um pouquinho melhor para a gente sobre natação para bebês, nós convidamos o Lucas Charão, coordenador da natação lá da Academia de Beth, para explicar um pouquinho melhor. Obrigada, Lucas, por aceitar. Já quero começar te perguntando sobre os benefícios da natação para os bebês. Obrigado pelo convite, Karen. Os benefícios são diversos, desde a parte de integração sensorial, a questão do desenvolvimento motor, desenvolvimento de lateralidade, equilíbrio, a parte do desenvolvimento social, a parte de musicalidade, a parte de autoconfiança da criança, porque ela está em um ambiente diferente, tem desafios a todo momento, que ela não tem no dia a dia. Então, ela é importante em todos esses sentidos, até na melhora da imunidade da criança. E a respeito dos problemas de ouvido, porque, assim, a impressão que dá é que muitas vezes a criança, ela pode desenvolver mais problemas de ouvido por causa da natação do que normalmente ela não teria. A natação realmente pode influenciar nas otites, né? É, na verdade, são alguns cuidados que nós temos que ter, né? A otite, na verdade, ela é causada por bactéria. Então, depende dos cuidados que a gente vai ter depois de uma natação, depois do banho, porque a umidade é um ambiente propício para a bactéria. E nós temos um canal do ouvido que é ligado diretamente à parte de trás da garganta, a trompa de obstáculo, né? O tubo auditivo. E esse canal é por onde passam fluídos. E dependendo do sistema imunológico ou de alguma obstrução nesse canal, tem o acúmulo de líquidos e a bactéria se prolifera nesse mente, causando a infecção. Então, alguns cuidados podem evitar, é você secar bem o ouvido, é não remover a cera, que a cera serve como uma proteção natural. E aí, você tendo esse tipo de cuidado, acaba evitando. Então, não diretamente ligado à natação, né? Entendi. E a natação é recomendada para aquelas crianças que têm problemas respiratórios? Sim, sim. Principalmente aqui em Joinville, onde é bastante úmido, nós temos bastante indicações por pediatras. Porque as características da natação, o meio líquido mesmo, interfere de uma forma fisiológica, onde temos um reforço da musculatura auxiliadora da respiração. Um reforço do diafragma, tendo uma melhora nas questões de bronquite, de asma. E a questão da água, né? Vai sempre produtos para limpeza da água, manter o pH, né? Esses produtos podem dar alguma espécie de alergia nessas crianças? É, existem crianças que possuem uma sensibilidade maior. Principalmente a questão do cloro. Piscinas que têm tratamento de cloro, tem que ter reações alérgicas dermatológicas ou respiratórias mesmo. No caso da Academia de Beste, nós trabalhamos com a piscina com ozônio. Então, a chance de você ter uma alergia nesse tipo de tratamento é muito pequena, é quase significante. E a partir de que idade as crianças podem estar praticando natação, né? E como é que é o trabalho que deve ser desenvolvido com elas? Essa pergunta é bacana pelo seguinte. Dependendo da metodologia que se usa, se trabalha com um nível diferente de... Com uma idade diferente. É aconselhado trabalhar depois dos três meses de idade. Por quê? Por uma questão de reforço imunológico. Os pediatras aconselham e estudos provam isso, que depois do terceiro mês o sistema imunológico da criança que está mais formado tem uma segurança maior. Em São Paulo, tem academias que trabalham a partir de três meses, nos Estados Unidos. Nós trabalhamos em parceria com a metodologia Gustavo Borges e trabalhamos com crianças a partir de seis meses. Onde a criança está com o sistema imunológico bem formado e vai ter uma condição de ter um desenvolvimento melhor. A metodologia a gente trabalha de seis meses a treze anos na parte infantil. A gente divide em níveis de desenvolvimento cronológico e motor. Onde são feitas avaliações para a gente acompanhar o nível da criança. De seis meses a um ano a gente trabalha com o bebê 1. De um ano a dois anos e meio o bebê 2. Essas duas turminhas a criança está no colo da mãe. Então tem uma segurança maior, tem uma parte de ludicidade, uma integração muito forte. Onde tem um primeiro momento, uma apresentação, uma socialização. As musiquinhas que vão trazer os objetivos de mergulho, reflexo de Moro. O reflexo é um instinto, onde você vai levantar a criança e quando você mergulhar ela vai ter condição de mergulhar. É muito bacana esse tipo de aula. A partir dos dois anos e meio a gente começa a trabalhar a autonomia da criança. Onde ela vai ficar sozinha, sem a presença do pai. E por isso, devido a segurança, você tem um número restrito de alunos. Então no máximo quatro a cinco alunos por professor. Onde a criança pequenininha, recém saiu do colo do pai e vai começar a trabalhar sozinha com os colegas e o professor. Partindo daí, ela vai para o nível de adaptação. Onde ela já vai ter a parte específica de adaptação ao meio líquido. É o mergulhar, é fazer bolinha, é flutuar. É flutuar de barriga para cima, de barriga para baixo. Reconhecer objetos, trabalhar a questão sensorial. Reconhecer um ponto seguro. Onde você começa a poder preparar a criança para uma iniciação. Que é o próximo nível. A iniciação, então, você vai trabalhar três nados olímpicos. A iniciação é onde a gente começa a desenvolver rusticamente os nados olímpicos. Isso aqui, na verdade, são quatro. O nado crau, costas, peito e borboleta. No nível de iniciação, você vai trabalhar crau, costas e peito. De uma forma bem rústica. O bracinho de mergulhador, a perna de sapo. O motorzinho de jet ski. Então, é uma forma bem lúdica ainda iniciando. Depois, você vai partir para a parte do aperfeiçoamento. Onde você vai lapidar a criança, fazer correções técnicas. Exigir dela uma questão de condicionamento físico diferenciado. Você divide o nível de aperfeiçoamento em três níveis. Aperfeiçoamento um, dois e três. Onde você conclui os quatro estilos de nado. De uma forma técnica. E começa a trabalhar o condicionamento dela. Distâncias, velocidades, saltos da borda, viradas olímpicas. Os complementos do nadador. Dentro desses níveis, as crianças têm competições. Elas participam de festivais, participam de competições. E depois que ela conclui o aperfeiçoamento três, ela parte, então, para fazer aula com os adultos. A partir de treze anos. Ou, de repente, alguma exceção. Uma criança de 11, 10 anos, que tem uma técnica muito avançada. Ela já vai para fazer aula com adultos também. Legal. Obrigada. Nós fizemos algumas imagens lá da natação para os bebês. As telespectadoras podem estar acompanhando. Nós também fizemos algumas entrevistas com as mães. que elas contaram os benefícios para a gente, né? Por que elas colocaram as crianças e o que elas sentiram de diferença em cada uma delas. Então, vocês confiram aí. Juliana, eu só queria que você me explicasse, né? Por que você colocou o Arthur na aula de natação? E benefícios que você sentiu nele a partir do que você colocou na aula? Bom, a gente colocou na aula de natação porque... Porque nós queríamos, primeiro, não quer um nadador. Não quer um Gustavo Borges em casa. Mas a gente quer que ele, de repente, se cair por um acidente, alguma coisa, numa piscina, que saiba se salvar. Meu amor. E o benefício... Bom, ele agora, com um ano e dois meses, ele já anda na banheira colocando o rostinho e fazendo bolinha. Então, ele já teve muito progresso. Se é uma criança que não se irrita com a água no rosto, toma banho no chuveiro, não tem nenhum problema com água. A Paula, desde bebezinha, ela sempre gostou muito de água, né? Então, já foi o primeiro interesse esse, né? De aprender a nadar. E por questões de segurança, né? E pela própria questão de saúde. Ela, desde bebezinha, ela tem muita bronquite. E aí, por indicação e orientação do pediatra, ela entrou na natação desde o ano passado. Ela faz a natação. E a gente notou uma diferença muito grande esse ano, que ela... O respiratório dela foi, assim, muito, muito melhor. Em comparação do ano passado, né? Livre de antibiótico, livre de qualquer doença mesmo. E ela se diverte um monte, né? Tem um outro coleguinha que hoje não veio, da escolinha dela. Então, aí depois da aula, mergulham, mergulham, né? Então, eles ficam muito... E fora, né? Que é o tempo que a gente tem com eles aqui na piscina. Porque em casa, a gente sempre tá fazendo alguma coisa, tá no trabalho. E aqui, não. Aqui é com a gente, né? Então, se diverte bastante. A gente participa, pelo menos, um pouquinho, né? Mais juntinho, grudadinho com eles. A gente participa, pelo menos, um pouquinho, né?